Bom dia, estamos aqui. Bom dia, mas estamos almoçando. Like, good morning, but we are having lunch. E voltamos aqui no Café Brasil, ou Brasil Café, I don't know. I don't know, it's more American than we're selling. Yeah, and here are the risoles. Thank you. Pedimos risoles de camarão. It's a little hot, we should wait a little bit. E estamos aqui em Santa Cruz, dando uma volta com o Cris e a gente vai lá na praia daqui a pouco. Isso aí, e a gente vai comer também um almoço aqui. Hum, é muito bom. Consegui chegar aqui no camarão. Tem pedaço de camarão dentro e mais um creme de camarão, muito bom. Muito bom. E, de novo, Guaraná Brasília. Uau! O que foi? Oh, o seu foi frango paulista. Bife a cavalo. Ó, tem um ovo aqui embaixo dessa cebola. Feijão, arroz e farofa. Muito bom. Muito bom mesmo. I want to hold a trip to you. A Louisiana State Burger. Oh, really? Yeah. Brown? The brown pelican. Ah, pelicano marrom é a bandeira. It's in the flag, no? It is in the flag. Yeah? It's in the flag. It's in the flag. It's in the flag. Que lindo que tá esse dia, gente. A gente tá aqui no mesmo lugar que eu vim com o Pedro e com a Mariana no mês passado. E tá cheio de pelicanos aqui hoje. Vamos lá. Olha que coisa linda. Pelicanos. Olha só lá, é difícil dizer o que é pelicano e o que são pessoas ali. Ah, pessoas. Olha que legal aqui. Gente, essa parte da Califórnia é muito legal. A Califórnia é muito legal. A coisa chata da Califórnia são as leis daqui. Mas assim... Annie? Annie! Ops! Não tem problema. O cachorrinho pulou em mim. Mas é muito gostoso aqui. Muito tropical. Assim, muito... Muito assim... Brasil, quem vive no litoral. Assim, é bem... Bem parecido o clima. É muito bom. Olha só, a gente tá agora em meio de novembro. Final de novembro e... Tá esse dia maravilhoso. Enquanto que Oregon agora tá lá nublado com uma neblina gigantesca lá. Gigantesca não. Tá praticamente fechado de neblina. E churroso e tal. O bom é que esse inverno... É muito legal. É muito legal. Sim. 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 É muito melhor. Sim. Olha lá. Os pelicans. Eles ficam. Eles ficam. Eles ficam. Esos thumbsivos. Os pelicans querem... Vocêsangiram aprender pelasitadas. Ele ficam esperando a união que são doas. Com isso mesmo. Os pelasitadas vão simplesmente. Seu você Americano. Escanso. Nossa perἜ가. As pernas. Sem relajados ali. Ele ficam pericans. Sim. Ah, tudo bem. 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 Um carrossel. É tipo um trem fantasma. Como o americano gosta de tudo frito, aqui tem... Oreos. Oreos fritos. Oreos fritos e twink fritos. Nunca comi oreos fritos, acho que eu não vou provar. Conte-me a sua capa. Na outra parte. Não, na outra parte. É a sua capa. É a minha capa. É a sua capa. É, eu comprei esse aqui. É para um bebê. É a sua capa. Custou incríveis caros 12 dólares. Eu ia pegar o verde. O verde? Não, eu gosto do verde. Esse não é verde, é verde. E daí ganha uma... Custou 12 dólares. Qualquer refrigerante dentro. Aí vem um refil grátis até o final do ano. E depois o refil é... 99 centavos. Foi tipo 65, 70 reais. Eu quero muito vir nessa montanha russa. Mas está muito quente hoje para pegar a fila ali para entrar nela. O sol está bem... Sabe, a fila está bem no sol. Tá com um sol... Ferrado... Tá bem quente. Eu fiquei com pena do Cris, que ele estava com a cabeça toda vermelha. Daí eu dei meu boné para ele usar. Aqui está o meu carro. Aqui está o meu próximo carro. É lá. Um Audi... alguma coisa. 8A. 8A . Estamos caminhando aqui no pier Aquele pier longo Tchau